Na camisa, a imagem de uma pessoa alegre, uma forma de homenagear a técnica de enfermagem e o motorista de aplicativo Vanusa Cunha Ferreira. Depois de quase dois anos, a família e amigos chegaram para o julgamento buscando uma resposta da justiça para um crime bárbaro. Muita justiça que seja feita. A gente sabe que é bem difícil, mas eu tenho muita fé que vai dar certo. Ele morre na cadeia, morre na cadeia, porque isso tirou uma pessoa muito especial para todo mundo. O julgamento começou por volta das 9 horas da manhã. No júri popular, quatro homens e três mulheres. De branco, o réu Parcilon Lopes dos Santos, conhecido como Camargo. Desde a prisão há quase dois anos, ele aguardava o julgamento em regime fechado. A primeira testemunha a ser ouvida foi a companheira de Vanusa. Seguida do dono da chacra em que Parcilon vivia. Foi Humberto quem encontrou alguns pertences da vítima e procurou a polícia. Parcilon é acusado de ter estuprado e matado a motorista de aplicativo no dia 19 de janeiro de 2019. Vanusa conhecia o homem há algum tempo e fazia algumas viagens particulares para o empresário do meio artístico. No dia do crime, ela buscou alguns cantores a pedido dele na rodoviária de Goiânia. Juntos, passaram então em um bar, foram para a casa do Parcilon e de lá seguiram então para uma apresentação. No final desse show, ela deixou esses rapazes em uma casa e seguiu com o Parcilon para a chacra onde ele vivia. Seria onde ela encerraria então essa viagem. Segundo a denúncia do Ministério Público, foi nessa chacra no Jardim Copacabana, em Aparecida, onde Parcilon estuprou e matou Vanusa. Ele ainda tentou esconder o corpo dela. Acreditamos que ele será condenado não só pelo estupro, como pelo homicídio qualificado. Trata-se de um crime grave, de grande repercussão na sociedade. A sociedade exige do poder judiciário, das forças policiais, exige de nós do Ministério Público, uma resposta imediata a esse tipo de crime tão grave que são cometidos nos dias de hoje. Nesse vídeo gravado no dia do homicídio, Vanusa aparece na mesa de um bar com o Parcilon e os músicos. Horas depois, ela perderia a vida. O acusado também devia dinheiro de outras corridas para Vanusa. Mas a família acredita que esse não tenha sido o motivo do assassinato. Juliana diz que a companheira vinha sendo assediada. Ele dava muito em cima dela e por isso ela estava desconfortável. E quando a gente estava junto, ele enviava muitas mensagens e tirava a nossa paz. Então ela disse que não queria mais, que isso estava pesado demais. Não era mais profissional assim, ele já estava se passando, né? Parcilon foi denunciado por homicídio qualificado, por emprego de meio cruel, por impossibilidade de defesa da vítima, para assegurar a ocultação de outro crime e por feminicídio. Ele ainda foi denunciado por estupro e ocultação de cadáver. O advogado de defesa do acusado trabalha com a tese de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele alega que ele não tinha intenção de matar ela, né? Ele estava muito bêbado, muito alterado, né? Então, isso é o que ele diz, é o que ele alega. Nós vamos pleitear a pena mínima e as garantias constitucionais para ele, nós vamos também resguardar e respeitar aqui no tribunal. Daniela, amiga de Vanusa, disse que a motorista de aplicativo tinha muito medo de ser vítima de bandidos, mas nunca imaginou que Parcilon pudesse lhe fazer algum mal. Para a família e amigos, a justiça não coloca fim à dor, mas ajuda. O que a gente quer é que ele pague, né? Por isso, que a justiça realmente seja feita. Ela era toda, para mim, tem sido muito, muito difícil. Mas Deus tem sempre me dado força. E eu tenho fé que hoje ele vai pagar por tudo que ele fez. E eu tenho fé que hoje ele vai pagar por tudo que ele fez.